Nesse vídeo eu vou mostrar pra você porque você tem que escolher algum framework aí JavaScript pra criar o seu servidor. E pra provar isso de verdade, a gente vai implementar um servidor na mão com JavaScript puro. Ixi, ixi, quase esqueci do Java. Ó, se você tá querendo ler algum livro sobre Node, sobre Express, sobre como criar uma API REST, eu recomendo o livro do Caio, que tá lá na Casa do Código, uma editora bem legal aí, que tem livros online e tudo mais. Então clica no link e compra o livro, porque senão, já sabe né, não vou ter dinheiro pra alimentar em casa e vou parar de fazer o meu vídeo. Tá bom, já deu, bora pro código. O nosso objetivo vai ser bem simples nesse vídeo. A gente vai tentar bater em três rotas, beleza? A primeira rota é a Home, então bateu na U a Home aqui na barra, tem que representar esse texto escrito Home. A segunda rota é a Contato, então bateu na Contato tem que aparecer as palavras só e o título escrito Contato ali. E a terceira rota é se a gente tivesse escrito tipo, ah, sei lá, Fotos, e não existe essa rota. Como não existe, tem que responder uma resposta padrão ali, que é a URL, não tem uma resposta definida pra ela. Por exemplo, se a gente escrevesse Strubble aqui, batesse no teclado, tem que responder a mesma coisa. Então nós temos essas três rotas aí. Eu tenho só dois pré-requisitos pra você. O primeiro é que o Node tem que estar instalado na sua máquina. Se você não instalou, não tem problema. Na descrição do vídeo, eu tô deixando um link de como você pode instalar o Node na sua máquina. A segunda coisa que eu espero de você é que você saiba um pouquinho de lógica e também um pouquinho de JavaScript. O básico, o que é um if, o que é um while, como que escreve uma função, o que é uma variável, o que é um parâmetro, beleza? Se você não sabe, não tem problema. Ainda assim, acompanha o vídeo que vai dar pra você aprender alguma coisa. Então vamos lá no nosso código. E no nosso código, a gente vai criar um arquivo aqui que vai cuidar do nosso servidor. Então um server.js. Dentro desse arquivo, a gente precisa de alguma coisa que cuide do nosso servidor HTTP, que saiba criar um servidor HTTP. O Node já tem isso pra gente. O Node tem um carinha aí que é chamado de HTTP. Pra chamar ele, a gente dá um require e escreve aqui, ó, HTTP. É uma API pra cuidar só do protocolo HTTP. Como a gente vai usá-la depois, a gente tem que guardar esse cara, esse retorno do HTTP dentro de uma variável. Então a gente chega aqui, const, e chama de HTTP mesmo, legal? Então o nosso HTTP é o cara que cuida das reações HTTP. Eu vou esconder aqui essa abinha no lateral pra ficar um pouco melhor aí pra vocês, ó. Só apertar um CTRL B aí da vida ou um CMD B no Mac. Pronto, escondeu. Aí tá bonitinho. Pronto. É o nosso HTTP. Agora a gente tem que usar ele. A gente quer usar ele pra criar um servidor. E é bem besta mesmo. Pra criar um servidor, a gente dá, ó, HTTP.createServer. A gente quer criar um servidor. Beleza? Então é isso que ele espera aí. Esse cara vai retornar pra gente um servidor. Como ele vai retornar pra gente um servidor, a gente já põe aqui uma constante falando, ó, esse daqui é o nosso server. Beleza? É o nosso servidor mesmo, de fato. Esse servidor, a gente precisa colocar ele de pé. Porque, por isso, assim, o usuário tá acessando lá o nosso site. Vamos dizer que o nosso site é kaellon.com.br. Beleza? Aí nosso site lá tá de pé bonitão. Nosso usuário clica, né, acessa kaellon.com.br. Ele faz uma requisição, beleza, pro nosso servidor, de alguma maneira. Esse browser aqui, o usuário, fica guardando uma resposta. Então esse servidor tem que responder de alguma maneira. Mas antes de responder, ele precisa estar disponível de pé, beleza? Ele só tá criado até o momento. Pra deixar ele de pé subir o nosso servidor, a gente tem que chegar aqui e executar dentro do server um método chamado listing. Ele vai ficar ouvindo requisições, beleza? Nesse método listing, a gente tem que passar aí dois parâmetros pra ele, duas informações. Que é qual é a porta do servidor e qual que é o IP do servidor. Então a porta a gente pode passar aqui, ó, 3001, beleza? E o segundo parâmetro é o nosso IP, que a gente vai usar a nossa máquina local mesmo. Então a gente pode colocar aqui, ó, localhost. E o terceiro parâmetro é uma função que vai ser executada no momento que o nosso servidor estiver disponível. Por isso que dentro dessa função, nós colocamos aqui um console.log, informando pra qualquer outro dev que vier a pegar esse código aonde que o servidor está de pé. Então servidor de pé em, dois pontos, http, dois pontos, barra, barra, local, opa, localhost, dois pontos, 3001, que é a nossa porta. E também é interessante falar pra esse dev aí, que vai utilizar o nosso código, nós mesmo, como que a gente derruba o nosso servidor. Então a gente coloca aqui, ó, pra derrubar, opa, derrubar, opa, caramba, pra desligar, pronto. Pra desligar o nosso servidor, nosso servidor, é só apertar CTRL mais C. Pronto, é o suficiente. Agora a gente já consegue testar esse servidor, ver se ele está de pé de verdade. Pra isso, a gente aperta aqui o Ctrl Crasse, que vai abrir um terminal, e a gente consegue, com o Node já instalado, rodar esse arquivo com o Node. É só escrever Node server.js. Pronto, é o suficiente. Apertou o Enter, o nosso servidor ali está de pé, ó, tá vendo? Servidor de pé em, http, localhost, 3001. Pra desligar o nosso servidor, Ctrl C. Pra desligar, só Ctrl C mesmo, derrubou o servidor. A gente volta lá, escreve o server, deixa bonitinho, e vamos lá no browser ver se está funcionando, ó. A gente tem aqui, chega, abrir uma nova aba, escrever localhost, 3001, dá um Enter, ó. E aí, está de pé? Está de pé de fato. Ele está de pé, porque a gente não criou nenhuma resposta pra essa requisição. Não criou pra nenhuma requisição, a gente só criou o servidor. Então, por isso que ele fica lendo aqui, ó, ele está lendo, legal? E não está tendo nenhuma resposta. Tanto que se a gente derrubar o servidor, ó, no momento que a gente derrubar o servidor, se a gente voltar no browser, vai falar, ó, não foi possível se conectar. Porque a gente acabou de derrubar o servidor que estava esperando ali, aguardar. Na verdade, o browser estava aguardando o nosso servidor responder alguma coisa. Beleza? Então, o nosso próximo passo, agora que o nosso servidor está de pé, é conseguir responder alguma coisa. Então, vamos lá. Nosso código do Create Server, a gente também recebe aqui nesse Create Server um parâmetro que ele espera receber uma função. Essa função aqui que a gente passa pra ele, é onde vai estar todo o código que a gente vai criar as nossas respostas. Beleza? A gente tem uns parênteses a mais aqui. Deixa eu apagar esse parênteses aqui. E esse parênteses aqui. Beleza. Como que a gente faz essa resposta? Aqui, como o primeiro parâmetro, ele recebe rec de requisição e res de resposta. Beleza? O primeiro parâmetro é todo o dado da requisição e o segundo parâmetro é todo o dado da resposta. A gente quer responder. Então, a gente usa o res aqui, ó, ponto end, pra finalizar a nossa resposta. E dentro do end, a gente pode passar o que a gente quer responder. Pô, a gente quer responder foi. Beleza? Dentro de um h1 lá, pra ficar grandão no nosso browser, a gente vai responder um texto aqui, ó, foi. Só pra ver se tá funcionando. Então, a gente vai salvar, abrir de novamente o terminal e rodar novamente o nosso servidor. Pronto, rodou o nosso servidor. Volta aqui, dá um refresh, ó. Foi. Beleza? Então, qualquer URL que a gente colocar aqui, ó, não importa a URL, vai sempre responder foi. Estamos quase chegando no nosso objetivo. Tá faltando, na verdade, agora, conseguir fazer com que a gente tenha respostas diferentes para as URLs. Por exemplo, quando a gente digita contato aqui, vem o texto contato. Quando a gente tenta acessar home, vem escrito home. E quando a gente tenta acessar qualquer coisa, assim, sem essas duas, aparece o URL sem resposta definida. Beleza? Então, é isso que a gente tem que fazer. Vamos fazer primeiro da home, a nossa barra, beleza? A nossa raiz ali. Então, aqui no nosso código, a gente precisa adicionar, de alguma maneira, alguma regra que a resposta seja diferente. Então, na requisição, a gente quer verificar qual é a URL que o usuário digitou. Então, no rec, ó, ponto URL. Com isso, a gente consegue verificar, de fato, ó, aqui, ó, vou dar um console. Console aqui, ponto log, para a gente ver qual é a URL que o usuário está digitando. Beleza? Então, eu coloco aqui, ó, uma stringzinha só para a gente ver aqui, ó, URL, ver ali no terminal se, de fato, a cada requisição vai aparecer a URL no terminal para a gente, ó. Então, a gente vai dar um Ctrl R aqui. Ó, ixi, não apareceu nada. Não aparece nada por quê? A gente tem que, toda vez que a gente faz uma alteração no nosso código, a gente precisa reiniciar o nosso servidor. Então, derrubar ele, vir aqui no terminal, derrubar ele e subir novamente. Pronto. Agora vai funcionar bonitinho, ó. Vamos lá no browser, dar um refresh. Ó lá, URL is trouble lá, tá vendo? Então, a gente está só a barra aqui, ó, só sem nada, que é a mesma coisa que a barra, vai aparecer, foi editada a barra. Então, a partir disso, a gente consegue fazer uma condição, ó. Se vier barra, como no rec URL, eu quero responder que veio a home. Então, a gente consegue aqui, ó, fazer um if, ó. Se a gente tem isso daqui como resposta, beleza? For igual, igual a barra, a gente quer responder home. Pronto, ó, é o suficiente. Beleza? Em vez de foi, né? Opa, deixa eu trocar aqui. Home. Vamos ver se isso está funcionando. Então, a gente salva, volta no browser, dá um refresh. Eita, não mudou nada. Lembra lá, tem que derrubar o servidor e subir ele novamente. Subiu novamente, Ctrl R, já está respondendo a home. Se você já gostou e está aprendendo, dá um like no vídeo e se inscreve no canal, que eu vou fazer vários vídeos sobre Node e Javascript. Não esquece do sininho também, hein? Agora, o que nós vamos ter de resposta, se a gente chegar aqui e colocar, sei lá, Strumble, bater no teclado. Parece que teve como home, mas não teve nada. Olha como não é verdade que não teve nada. Vou copiar isso aqui, abrir uma nova aba, que tem essa carinha, e dar um Ctrl V aqui, ó, ó lá. Na verdade, não é que aqui parecia que respondeu, porque já está escrito home, né? Mas, na verdade, não respondeu nada, porque está esperando uma resposta. Nós não temos uma resposta padrão, caso a gente não entre nesse if, beleza? Então, o ideal é o quê? Não entrou no if, vai cair fora do if. Se vai cair fora do if, a gente faz um res.end, falando assim, pô, o servidor não é, o URL não tem nada definido, que é o nosso igual, nosso objetivo lá. Então, aqui a gente põe o H1, e põe o H1 aqui, falando assim, ó, sem resposta para essa URL, beleza? Sem resposta para essa URL. Pronto, é o suficiente. Salvou, voltou lá no browser, deu um refresh de novo, lembra lá, volta lá sempre, derruba o servidor e sobe novamente para atualizar o nosso código. Agora, a gente vier aqui, ó, e acessar a home, vamos ver se está funcionando a home, ó, continua. E a gente ofertar barra aí qualquer coisa, sem resposta para essa URL. A gente tentar lá o contato, que a gente também quer fazer, ó, contato. Opa, escrevi contato errado, ó. Contato, também, sem resposta para essa URL. Então, a gente precisa criar agora a resposta para o nosso barra contato. A gente chega aqui, faz outro if, e dentro desse if é a mesma coisa, que a gente fez um de cima. A única coisa que muda é o que a gente vai comparar com a nossa URL. A nossa URL, a gente vai comparar, na verdade, a gente vai verificar se foi digitado barra contato. Se for barra contato, a gente quer responder a mesma coisa aqui, ó, só que em vez de responder home, a gente quer responder contato, beleza? Lembra lá de derrubar o servidor. Subir de novo, deu um bom, subiu, botou no browser, deu um refresh. Agora, a gente só responde a contato bonitinho. Então, a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, ó. A gente responde tanto a home, quanto a nossa barra contato, quanto a vários nadas. E sempre que não fosse para o nada, ele vai responder sem resposta para essa URL. Conseguimos. Tá, mas dá para melhorar um pouquinho o nosso código. Olha que louco. Nesse código aqui, ó, eu vou até esconder o terminal aqui, apertar o Ctrl, o Crasse lá para esconder, ó. Nesse código, a gente vai ter vários ifs. Se fosse um site grande, com 10 URLs, 10 links, ia aumentar esses ifs gigantescamente aqui, beleza? Ia ficar bem feio esse código. Dá para resumir um pouquinho melhor, dá para melhorar esse código. Para isso, o que a gente pode observar aqui, ó? Nós temos a seguinte ideia. A gente sempre pega o mesmo REC URL aqui, e tenta verificar se o valor foi barra ou se o valor foi barra contato, beleza? Se for barra contato, essa é a resposta. Se for barra, essa é a resposta. Então, o que a gente quer é um valor assim, ó. Dado o que a gente vem aqui de valor, se for barra, eu quero isso daqui como resposta, beleza? Então, é um chave valor. E aqui a gente tem outro chave valor, beleza? É um if sempre verificando no mesmo lugar, se for essa chave, eu quero esse valor. O que a gente pode fazer é pegar esses caras aqui, que a gente tem como resposta, e criar uma constante de resposta aqui, que essa constante de resposta, de resp, eu vou chamar de resp aqui, ó, a gente vai ter nela um array, uma estrutura chave valor. Então, a chave do array, do primeiro array, por exemplo, é a barra ali, a barra contato, que é a home, ó. Então, a gente quer, se vier a resposta, beleza? Se vier como barra, legal, se for barra mesmo, a gente quer, na verdade, responder essa string. Se a gente tiver como resposta, beleza, a nossa barra contato, a gente quer como resposta, essa outra string aqui, ó. Então, beleza? Vamos lá, outra string. Então, a gente copia e cola este carinha aqui, ó. Essa outra string. Pronto. Em vez dos ifs, a gente pode verificar e já responder direto, dar um resend ali da vida, ó. A gente não tem um resend aqui, ó. A gente pode chegar aqui e fazer isso, ó. Em vez de dar um resend assim, a gente apaga esse cara, apaga esse monte de if, beleza? Não é necessário. E a gente faz o seguinte, pô, a gente tem a resposta, esse é o resp do nosso array. E dentro desse array, a gente quer verificar se é barra, vai para esse cara. Se é contato, vai para esse outro cara. Beleza? Deixa eu apagar esse dois que eu escrevi sem querer. Dentro do rec, a gente precisa saber qual que é. Foi barra ou foi contato? Quem é o cara que tem essa informação? É o nosso rec.url. No rec.url, se o valor do rec.url for uma barra, ele vai cair dentro dessa posição do array. Portanto, vai cair como essa resposta. Porque é isso que a gente está respondendo. Ele vai responder, vai jogar para o nosso resend, o valor da posição do array que a gente está definindo, no nosso rec.url. Então, fica muito mais sucinto o nosso código, muito mais enxuto. Um pouco mais complexo de ler, mas muito mais enxuto. Vamos ver se está funcionando. Vamos pegar aqui, derrubar o nosso servidor, subir novamente, voltar lá no nosso browser, e tentar verificar se a home está funcionando. Home funcionando. E no barra contato? Está funcionando também? Está funcionando. E no barra strumble? Vamos pegar o nosso strumble aqui para ver o que aconteceu com o strumble. Strumble voltou a não funcionar, né? Não tem mais nada funcionando para o strumble. Então, a gente precisa responder alguma coisa de verdade, beleza? Ele não está respondendo nada, era interessante responder alguma coisa. Aí tem uma sacada. O que está sendo respondido quando é strumble, vou dar um console.log, quando for strumble, console.log, a gente pega o res aqui, resp, e dentro do resp, na posição ali no array, é o rec.url. Então, cai numa URL que a gente não tem uma posição do array para ela. Legal? Então, é isso que aconteceu. Vou derrubar aqui, subir de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Dá um refresh. Deu um refresh, ele dá undefined. Sacanagem, né? Então, a gente vai ter que criar um valor para undefined. Hoje, a gente pode fazer o quê? Que fica um pouco mais fácil. A gente pode chegar aqui e fazer um ou. O que esse ou aqui vai fazer para a gente? Se vier um valor aqui que for nulo, que não for verdadeiro, beleza? Ou se, portanto, undefined, nulo, zero, menor que zero, vazio, tudo isso é valor como falso. Se der falso, se não consegue responder isso, ele vai para a segunda questão. A segunda questão que a gente quer é um resp, que a gente não criou ainda, mas que a ideia é, sei lá, sem resposta, né? Sem URL. Vou colocar aqui, sem URL. Beleza? E essa posição do sem URL aqui que a gente quer, a gente cria ali em cima, bonitinho. Então, se vier undefined, o valor ali para a gente nesse REC URL, beleza? Se vier um erro aí, qualquer coisa, ele vai responder, na verdade, para o nosso usuário aqui. Então, vou criar essa condição do H1 aqui. Falar assim, aquela resposta que já tinha. Vou copiar aqui do outro, beleza? URL sem resposta definida. Pronto, o nosso objetivo. Copiei. Vou derrubar o servidor, subir de novo, voltar lá no browser e dar um refresh. URL sem resposta definida. A gente voltar para a home, está funcionando a home, tá? E do contato, está funcionando? Contato, está funcionando. Então, o que a gente tem aqui no nosso código é bem louco, é um código bem legal, bem sucinto. A gente cria uma constante, dentro dessa constante, quando for home, quando for na barra, a gente responde a home. Quando for no barra, contato, a gente responde contato. Quando for sem qualquer UR, qualquer resposta, a gente responde esse textão. E a ideia é que a gente usa res uma vez só. Então, a gente pega o resp, que é a nossa variável ali, que é o nosso array, e passa na posição do array, procurando nas posições, o que vem do rec.url, que é o que o usuário digita. O usuário digitou barra, beleza, responde isso. Legal? Então, ele passa a resposta direto. Se o usuário digitou nada, aí vai dar undefined essa resposta. Como dá undefined, ele vai para a segunda situação do nosso O, que é a resposta sem URL, que sai essa string bonitona. Então, é isso que nós temos. Beleza? Então, conseguimos deixar o código mais enxuto, um pouco mais difícil de ler. Como a gente pode ver, não é tão trivial fazer um servidor HTTP. É um pouquinho complexo criar esses servidores aí na mão. Por isso que o mercado acaba optando por utilizar alguns frameworks aí para facilitar o nosso dia a dia. Então, a gente acaba tendo aí no mercado dois frameworks bem fortes. O Express e o RESTFY. Os dois têm propósitos diferentes, mas são os dois mais fortes. Depois tem o COA e o Rep.js. A minha ideia é nos próximos vídeos fazer a mesma coisa com cada um dos frameworks. Então, vocês vão ver como é que faz para criar um servidor com os quatro frameworks mais utilizados aí no mercado de trabalho. E na mão, a gente já aprendeu, né? Se ficou qualquer dúvida, é só me adicionar nas redes sociais. Você vai me achar com o Marco Bruno BR. Tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no LinkedIn. Se preferir também, pode me adicionar no chat chamado Telegram. Lá também você me acha com o Marco Bruno BR. Valeu, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí